Música Alô amigos do Arena Esportiva, aquele abraço. O tema do programa, o calendário do futebol brasileiro para 2022. Para conversar com a gente, para bater aquele papo, temos as presenças do jornalista Silvio Barsetti e do ex-zagueiro Mauro Geraldo Galvão. Silvio, muito obrigado pela sua presença aqui no Arena Esportiva, você que está no Portal Terra. Abraço, Rui, abraço aos amigos da Arena Esportiva, prazer em falar com vocês, prazer em falar com o Mauro Galvão, que eu não converso, eu não converso com o Mauro Galvão há 31 anos, não vejo o Mauro Galvão há 31 anos, espero que não demore mais 31 anos para a gente se rever, Mauro. Dá certo, Silvio, a última vez foi na conquista do Botafogo em 1989. Mauro Galvão, mais uma vez aqui com a gente no Arena Esportiva, obrigado pela sua presença. Aí, você não viu o Silvio há 31, ele também não te vê há 31 anos, agora estão se vendo aqui na TV Alérgica. Verdade, Rui, prazer em falar com você, um grande abraço também ao Silvio, é sempre bom participar aí do Arena Esportiva, vamos juntos. Ok, muito obrigado. Bem, o calendário do futebol brasileiro, a CBF, já divulgou que vai ser mantido 16 datas, serão mantidas as 16 datas para 2022 dos campeonatos estaduais. E ano que vem é ano de Copa do Mundo no Catar, só que a Copa não vai ser no meio do ano, como geralmente, como sempre acontece. Como no Catar faz muito calor, aí a FIFA teve que mudar. Copa de 2022 é entre novembro e dezembro. Eu vou começar com o Silvio Barsetti para falar sobre esse tema. Silvio, primeiro vamos falar dos estaduais. 16 datas mantidas. Essas datas estão boas, tem que aumentar, tem que diminuir, não tem que acontecer. Qual é a tua opinião? Isso é sempre uma queda de braço, né, Rui? Porque as federações e vários e várias centenas de clubes de menor expressão se alimentam dos estaduais, a verdade é essa. Mas, para o grupo principal de clubes do Brasil, os estaduais, hoje em dia, não representam mais nada. Isso, na minha opinião. Então, 16 datas. O estadual do Rio já deve contemplar 15 datas, como foi agora em 2021. Eu defendo que houvesse, assim, um torneio, um torneio início, né, com os clubes participantes que não estivessem nas séries A e B do brasileiro e que depois entrassem esses da elite e da sub-elite entrassem no decorrer do campeonato. Agora, o Rui, tem tanta gente na CBF, nas federações, na CBF principalmente, ganhando também, né, E, para pensar nisso, entendeu, as coisas não conseguem andar, não conseguem se dar um nó ali, né. Então, todo ano a gente fala sobre isso, né, e é... Isso acaba você encurtando ou você... Pouco disponibilizando datas extras, né, para o decorrer do brasileiro, né, Porque aí, no decorrer do brasileiro, você mistura a Copa do Brasil, Copa Sul-Americana, Libertadores, né, E ainda tem as convocações da seleção brasileira, né, quer dizer, muita coisa, né. Os estaduais, hoje, não representam, pelo menos nos grandes centros como o Rio e São Paulo, o que foram anos atrás, né. É verdade. Muitos anos atrás, os estaduais eram as grandes competições do Brasil, Do Rio e de São Paulo eram as grandes competições do Brasil, né. E eu acho até por culpa das federações, você não acha não, Silvio? Elas começaram a desvalorizar os estaduais inchando, com aquelas fórmulas mirabolantes e tudo mais. É, você não consegue entender regulamento de campeonato estadual. Hoje, você tem que pedir para um matemático, para um engenheiro, entendeu, Para um especialista na NASA, para interpretar um documento daquele, entendeu. Porque cada campeonato estadual é um regulamento diferente, entendeu. É uma coisa, assim, louca. Se você pegar os 27, você vai ter que fazer até um pós-doutorado, Para tentar entender aquilo tudo, entendeu. É verdade. E isso você tem razão, entendeu. E incharam, realmente, porque precisam de votos, né. Os presidentes das federações estaduais, que se mantêm no poder, a maioria deles, Há décadas, ou há muitos anos, pelo menos, Eles precisam de votos dos clubes, né. E incharam os campeonatos, quando, na verdade, o que eu defendo, É que houvesse uma série E do Campeonato Brasileiro, Em que você botasse aí, esses centenas de clubes que são alijados, Que ficam fora do calendário a partir de março, de todo ano. Normalmente, março e abril, eles não têm mais o que fazer ao longo do ano. E eu estou falando de milhares de jogadores profissionais, né. Que ganham muito pouco, que precisam de visibilidade. Mas, concordo com você, boa parte da culpa disso é das federações. Galvão, e qual é a tua opinião em relação a essa matéria? Porque 16 datas estão garantidas, estadual do Rio com 15 datas. E aí, vai ter Copa do Mundo, mas a Copa do Mundo vai ser entre novembro e dezembro. O brasileiro vai ter que terminar em novembro. Vai ser um calendário exprimido. Tem Copa Sul-Americana, tem Copa Libertadores. E aí, meu querido, como é que fica? É muito difícil, né, Rui? Eu acho que é muito, vai muito dentro disso que o Silvio colocou, né. O interesse que existe das federações em ajudar esses clubes, né. Que, no final das contas, são aqueles que elegem o presidente da federação. Então, a forma sempre de eles ficarem bem com esses clubes e terem assegurado seus votos. Então, enquanto isso não mudar, sempre vai haver esse interesse. Na verdade, quando eu comecei a jogar, assim, vamos, eu comecei em 79, o campeonato regional, ele era muito importante, né. O campeonato estadual. Naquele momento, ele era o campeonato mais importante, né. Aos poucos, isso aí foi mudando, né. O campeonato brasileiro foi ganhando mais interesse, mais força. E aí, mudou, né. Mudou, o campeonato brasileiro ficou à frente, né. Passando um pouco mais de tempo, a Libertadores chegou. Aí, interesse econômico, exposição da marca, várias situações que também fizeram que a Libertadores ficasse mais interessante. Então, hoje é assim. A Copa do Brasil também, ela cresceu muito com aqueles, a verba que a CBF está dando hoje. Acho que em torno de 30 ou 50 milhões, me parece, pro campeão. Então, é muita grana. E isso aí, então, vai fazendo com que o, cada vez mais, o campeonato estadual, ele seja uma espécie de uma coisa que está atrapalhando. E não deveria ser assim. Porque esses clubes, eles podem ajudar bastante, né. Principalmente na questão de revelar jogadores, de dar oportunidade para novos jogadores. Até mesmo para jogadores que já estão em final de carreira, poderem participar. Mas é importante que se crie um calendário que seja possível de encaixar com os interesses dos clubes grandes. Porque os clubes grandes, eles são, na verdade, os clubes que têm que ter um cuidado especial. Então, eu teria esse como ideia, fazer um campeonato estadual com as equipes pequenas. E quando chegar no final, né, que elas já estiverem, assim, selecionadas, aí entrar os quatro grandes. Eu acho que deveria ser assim, entrar só nas finais para poder decidir o campeonato estadual. Eu acho que se é assim, a gente ganharia mais tempo. Os clubes poderiam se preparar melhor, não é? E os clubes pequenos não ficariam parados. Com certeza. Eu noto ali atrás de você, tem troféu, tem alguns troféus ali atrás de você. E tem uma placa, a Conquista da América. Dá para ver daí, né, Silvio? Está ali atrás do Mauro Galvão. Conta essa história, a Conquista da América, Mauro Galvão. É, isso aí não pode faltar, né. Tem que estar sempre, assim, exposto, né. Porque é uma conquista muito importante. Como a gente falou anteriormente, a Libertadores, ela representa muito, né. Ela é, assim, o campeonato mais importante da América do Sul. E te dá a possibilidade de decidir, né, o Mundial. Então, é uma coisa que marca muito. Com certeza. Silvio Bacetti, dá a saudade de ver o Mauro Galvão no campo, né. Daquele jeito clássico dele jogar, saindo com a bola. Hoje a gente vê muito pouco zagueiro. Verdade. E principalmente na General Almério de Moura, na chamada Colina Histórica em São Januário. As recordações são excelentes. De Mauro Galvão, por lá, né. Daquele time que o Vasco tinha e tudo mais. Jogou até os 40 anos. Jogou até os 40 anos porque ele se cuidava. Tinha nutricionista, como também hoje continuam, né. Nos clubes, os nutricionistas, as nutricionistas. Mas ele cumpria a regra, dormia cedo, né. Sabia se cuidar. Aquela comida balanceada. Mas hoje, meu querido Silvio, tá feia coisa, Silvio. Tá ruim. Hoje, Rui, jogador com 29 anos, quer saber só de Réveillon, Mangaratipa, balada, né. Perde a forma por causa de 15 dias de férias, né. Depois levanta a camisa pra mostrar que não tá gordo. Essas coisas todas. Com 29 anos. E vai pra festa. E outra coisa. E vai pra festa fechada, né. Vai encarar... Ele quer conversar com o Covid de perto e depois pede desculpa à torcida. Daí fica com raiva da imprensa, quando a imprensa divulga que ele tava numa boate. Ah, me desculpa, eu fui pra boate. Eu tava sem máscara. Ele não podia ter boate naquela hora, né. É um negócio incrível isso que acontece. E assim, você falou, o Mauro Galvão foi até os 40 anos jogando fino, né. Sim. Que era dono de um estilo muito próprio, né. Claro. Eu não acompanhei, na cobertura do dia a dia, ele no Vasco. Acompanhei ele no Botafogo, entendeu. E aí eu ficava pensando, pô, esse cara podia jogar no meu time, no América, né. Mas não tinha como, né. Entendeu. Não, ter como, ter como até tinha. Porque não dava, né, Silvio. Não dava, não dava. É um disparate muito grande. É verdade. Mas assim, porque, como você falou, foi profissional com P maiúsculo, né. O tempo todo, né. E, evidentemente, que a vida fora de campo, né, regrada, né, com parcimônia, ajudou muito o desempenho dele em campo. Eu certeza. Já tinha uma técnica apurada, né. Já era um jogador extremamente talentoso. Com essas regras, com essas normas que ele estabeleceu para ele mesmo, chegou aos 40, podia até ter ido mais longe. Eu também acho. Tenho essa tua opinião. Agora, Silvio, calendário 16 datas, né, para os estaduais. Máximo de datas, aí número de datas. Aí vem Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro, Libertadores, Copa Sul-Americana, mas tem Copa do Mundo. O calendário vai estar apertado entre novembro e dezembro, Silvio Bassetti. E aí? Pois é, vai como você falou, vai ter que encurtar o... Não encurtar, mas você vai ter que terminar o brasileiro, no máximo, no início de novembro, né. É o jeito, né. Por causa dessa especificidade, né. Primeira vez que a Copa do Mundo vai ser realizada fora do período normal de meio de ano, por causa da questão do verão no Catar, né. E lá no novembro vai ser inverno, lá, né. No inverno já é um sufoco, né. Agora, então vai ser problemático de novo, entendeu. O calendário brasileiro já é tema de discussão há, sei lá, há décadas, né. E a gente não consegue chegar a uma solução. É, tudo bem, teve aí a pandemia que complicou ainda mais, né, nesses últimos dois anos, você montar o formato. Mas eu vejo, assim, algumas coisas que poderiam ser feitas pra amenizar isso. Por exemplo, eu acho que na última convocação do Tite, ele poderia ter deixado fora os jogadores que atuam no futebol brasileiro, né. Convocou os jogadores do Palmeiras, do Flamengo, do Atlético Mineiro e o Edenilson do Internacional. Aí você tem, mais uma vez, rodadas adiadas. Eu até entendo que a CBF faça isso e até concordo, embora o Kuka não concorde, nem o Rodrigo Caetano do Atlético Mineiro, o Chiara, por causa do adiamento do jogo. E o Atlético Mineiro tem jogadores que certamente vão ser cedidos pra outras seleções, né, como o Júnior Alonso, né, o Savarino, né. E não vai ficar só no Guilherme Arana, na seleção brasileira, né. E assim, tem o Alan, né, também. Podia ter deixado o Tite, podia ter deixado os jogadores fora, porque o Brasil já é o líder praticamente classificado. 100% de aproveitamento nas eliminatórias, né. Sim, só depende, inclusive, só depende até de uma vitória, né, pra poder caribar... É, vai enfrentar a Venezuela, o Lombia e o Uruguai. Na verdade, o Brasil sobra na América do Sul, o único rival dele hoje é a Argentina, continua sendo a Argentina. E há um abismo entre o Brasil e as demais seleções, muito grande. Como até o Mauro Cavul falou de futebol carioca, há um abismo no futebol carioca entre os quatro grandes. E isso, eu não tô nem levando em consideração a diferença hoje de Flamengo pra Botafogo e Vasco. Mas vamos lá, temos quatro grandes e você não tem segundo escalão no futebol carioca. Ah, o Volta Redonda, Volta Redonda ali na Série C, não tem segundo escalão. Todos os outros abaixo dos quatro são muito fracos, não tem representação nenhuma. Virou um vácuo no futebol carioca. Mas enfim, a gente vai ter esse problema seríssimo de calendário ano que vem, com o brasileiro tendo que ser apertado e disputado quarta, domingo, quarta. Não vai ter muita folga pra você mover isso. E aí junta a Copa do Brasil, junta a Libertadores, junta a Copa Sul-Americana. Aí, como o Mauro disse, podia ter, pelo menos no ano que vem, uma encurtada desses estaduais. Então, a gente vai ter, principalmente, 2022, vamos fazer os estaduais com 12 datas, com 10 datas. Mas enfim, não se pensa. Inclusive, na segunda parte, eu quero até ampliar esse debate contigo e com o Galvão, sobre isso que você fala. Poderia encurtar um pouquinho essas datas. Já na segunda parte do Arena, a gente vai tratar desse tema aqui, com o Silvio Bassetti, que é jornalista do Portal Terra, e o Mauro Galvão, ex-zagueiro. E que deu alegrias. Por onde passou? Grêmio, Seleção, Botafogo, Vasco, o Lugano na Itália. Enfim, por onde? Na Itália não. Lugano na Suíça, desculpe. Em Lugano se fala italiano. Houve apenas uma confusão aqui. Mas em Lugano, na Suíça, se fala também o italiano. Então, o Mauro Galvão também jogou por lá. Já já no Arena Esportiva, a gente volta com mais informações.